Bem-vindo à apresentação do artigo Edificações Verticalizadas e Efeitos Associados às Condições Térmicas em Belém do Pará. Este trabalho foi desenvolvido por Andresa Barbosa, Lutieta Martorano e Virgínia Giacom. Belém é uma cidade que fica no estado do Pará, na região norte do Brasil. A cidade possui cerca de 1,4 milhões de habitantes e nos últimos 40 anos sofreu diversas mudanças fomentadas pela expansão urbana, como aumento do adensamento, asfaltamento de vias e a verticalização. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o regime térmico da cidade de Belém associado ao aumento do gabarito dos edifícios da capital paraense. Para isso, realizou-se o estudo em três etapas. A etapa 1 foi a análise de dados de temperatura do ar de uma série histórica de 44 anos. Na etapa 2, analisou-se também as anomalias e amplitudes térmicas existentes nesse período. Na terceira etapa, avaliou-se de que forma se deu o processo de evolução do aumento do gabarito dos prédios. Ao avaliar o skyline da cidade, observa-se que a verticalização na década de 40 do século XX possuía em média 5 pavimentos. Na década de 50, foi construído o prédio mais alto da época, o edifício Manuel Pinto da Silva, com 26 pavimentos. A partir dos anos 2000 do século XXI, a cidade passou a ter prédios de 30 pavimentos, chegando a 40 pavimentos em 2009, com os edifícios mais altos da capital. Nesse cenário, alterou o skyline da cidade, reduziu áreas verdes com a expansão urbana e alterou as condições ambientais. Em relação às anomalias térmicas, em 1995, ela passou a ser quente, expressando possíveis efeitos da intensificação da verticalização ocorrida a partir deste ano em Belém. A temperatura mínima da série histórica ficou 75% acima do padrão climatológico. Com isso, houve uma redução da amplitude térmica de 11 para 9 graus Celsius. A partir da diminuição da amplitude térmica e do aumento do número de pavimentos, verificou-se uma correlação explicada com 93% de probabilidade desses fatores provocarem o aumento das temperaturas mínimas nos últimos anos estudados. Foi possível observar ainda que, fazendo a primeira derivada no modelo, houve um aumento de aproximadamente 1 grau Celsius nas condições térmicas da capital. Por fim, as conclusões foram A verticalização é um forte indicativo da predominância de anomalias quentes a partir de 1995. A densa verticalização em bairros mais estruturados apontam efeitos nas condições térmicas como ilhas de calor. E as análises indicam elevação de 1 grau Celsius na temperatura do ar da capital para esse. Deixamos aqui nossa mensagem de que Belém precisa adotar soluções em consonância com cidades sustentáveis, contribuindo para um modo de viver e morar mais equilibrado e harmônico. Muito obrigada!